e faz o toque para o meio chegou a bola tocada desviado ao bem de lado eles pedem o novo escanteio o ato argentino olha o celular de braços erguidos do governo a mimbola toque de cabeça insiste a rússia o repito novo vence no jogo desde o primeiro da coréia do sul em outubro de cabeça agora para chegar olha o gol olha o gol olha o gol o gol da rússia o primeiro gol da copa do mundo primeiro toque a bola tocado a bola do Brasil que vai vir lá pelo bem e veja só casins que número oito reclamaram a pensão de perdimento não participava da jogada de cabeça sobre o casins que o cruzamento do galávi o Brasil não deu chance para o meu lado do lado o um para a rússia o zero para a área